Pude viver também períodos mais felizes, como o período de maior progresso na história do Brasil. O período de maior nivelamento na história do Brasil. O governo desse grande homem que está preso, Luiz Inácio Lula da Silva. Vim de uma classe que sempre teve tudo. Vim de uma classe que sempre teve tudo. O Brasil quase não tinha nada, foi preciso vir um homem no corvão, um homem sem ilustração doutoral sem nada, para levantar e melhorar a qualidade de vida das pessoas.